Deixa-me lá ver isto. Mas isto é uma série que ela está a fazer, é. Desculpem lá, tenho que pôr isto em qualidade do jeito. Mano, comer Nutella às colheres é agressivo. Estas são as figurantes. Mas se as interações com pessoas que nos pedem foto na rua fossem assim, era tão simples. Vais à Comic Con? Não vou à Comic Con, Inês Alasca, em princípio, não. Quando é que isto é? Não é agora para breve. Não devo ir. Não foi nada fechado comigo. Vem aqui André. O que é? Onze do oito? Oito do onze? Ah, do oito ao onze. Então é agora... Ah, não vou, não vou, não vou. Não, não, não. Não foi nada fechado comigo. Recuse-me a trabalhar com ela! Óbora. Claro que estás aqui. Onde eu estou, tu estás também, não é? Copiadora. Bem me parecia que eras tu naquele carro. Ias atropelar-me de propósito, sua estupidez. Estás parva? O carro é mesmo meu, eu não sou o Cásio. Vais conheço já lá do Clarkson? Vejo que já se conhecem. O meu nome é Prata e fui eu que vos contratei para se juntarem à minha equipa. A nossa missão é muito simples. Salvar a Net. Calma, desculpa. O teu nome é Prata? Nome próprio ou apelido? Mano, Prata era o meu personagem de RP. Esta gaja não se pode chamar como o meu personagem de RP. Desculpem lá, isto é proibido. Ninguém tem o nome Prata na vida real. Como assim? Pai, o que é que eu posso chamar-me? Esmeralda? De repente? Podia ser. É que o teu nome próprio é Prata. Isto é apropriação cultural. Prata só pode ser filha da Luciana Abreu. Não importa o meu nome. O meu nome é Prata e a nossa missão é muito simples. Salvar a Net. Se tu és Prata, deves ter uma irmã chamada Ouro. E isso significa que os teus pais gostam mais dela do que ti. Ainda assim, se elas forem frites, tu estás acima da bronze. Acabou! Vocês não fazem a mínima ideia de como é a relação dos meus pais com a Ouro. Ela acha-se muito importante desde que começou a namorar com o jogador das camadas jovens do Bolonês. A minha irmã não passa de uma salsa que só queres saber dela própria. Estou gostar deste acting. Falemos da nossa missão. Como já devem ter percebido, o conteúdo da internet está a passar por uma das maiores crises de sempre. Mano, aquilo não é a Mariana Bossi, bro. What? Imagina, por acaso não simpatizo muito com a Mariana Bossi. Não a conheço, é certo. Mas de pouco que a vi intervir em público, não sei. Não foi a minha cena. Não curti muito. A Mafalda. A Mafalda já lhe acho mais piada. Não é possível que plataformas como o YouTube, Instagram e até mesmo a Twitch possam morrer ainda antes de RTP2. Como? Desculpe, ouvimos falar do nosso senhor Salvador site roxo. Não é possível que plataformas como o YouTube, Instagram e até mesmo a Twitch possam morrer ainda antes de RTP2. Mas, eu estive a pensar e sou a mesma coisa a fazer. Ah sei lá, eu acho que sim. Olha, como fotos em bikini é sempre espetacular. Eu adoro. Ponho e resulta sempre. Eu ia dizer, encontrar a nova grande revelação da criação do conteúdo e se há alguém capaz de encontrar uma nova estrela, são as estrelas antigas. Ok, percebi. Mas sendo assim, o que é que a Mariana está aqui a fazer? Façam uma pausa, pensem na nossa missão e eu já vos chamo para a próxima fase. Ah, importante, não tirem chocolates da máquina. Nenhuma das marcas vos patrocina. Bom, parece que temos uma pequena competição. Que ganha melhor. Boa sorte, bossy. Parte uma perna, Creative. Parte as duas. Após a Covid! Pois eu passo no Covid, tu deixas sentir o sabor e eu meto-te a comer uma lesma com molho de xixi de bote. Falça-me! Pá, imaginem. Eu sinto que o acting está superior ao... como é que ele se chama? Desculpem. Aos casos de adolescentes. Mas também não é assim tanto. Está quase ali nu. Achas mesmo que isto vai resultar prata? Tu sabes quais são as consequências caso esta missão falhe, certo? Eu estou a adorar comentar este. Dima. E neste Castelo Branco. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas onde não há pão até miguelhas vão. Não penso mais no assunto, chefe. Posso trazer-lhe um café? Um café? Claro que não! Um café! Então ainda há pouco tempo de descobrir que o café me faz prisão de ventre! Trás-me um leite com chocolate! Ok. É claro que isto é a gozar, bro! Olha o alasca. A gente percebe que é a gozar! Um café! 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 Tenta ver isto como uma oportunidade, um desafio, sei lá! O que é este rapaz? João, tu ouviste o nome que eu disse? Não é para mal, pá! Não sei se ele bateu com a sobrancelha nalguma parede quando era chaval, ou se cortou mesmo a sobrancelha de propósito, mas é que isto dá-lhe um ar de gás da favela um bocado grave. Eu acho que ele deve ter batido, isto não é, propositado não deve ser. O gajo deve ter mesmo batido com a cabeça quando era puto. E há o gajo de certeza absoluta que bateu com a cabeça quando era puto. Porque aquilo é um corte demasiado grande para ter sido propositado. De fazer coisas novas, de pertenceres a algo novo. Agora quero saber a história por trás deste corte na sobrancelha. O que é que será que lhe aconteceu? É que eu tenho um amigo meu que se pôs em cima de uma bola e foi contra a quina da parede. O que é que será que aconteceu a este gajo? João, tu ouviste o nome que eu disse? Mariana Bossi. Achas mesmo que é uma oportunidade trabalhar com uma pessoa que faz o mesmo conteúdo que eu? O gajo podia ter uma citatriz assim no olho. Devias ter mais seguidores e estar do meu lado. Tipo o Secar. Kiko, nós somos concorrentes uma da outra. Tu não viste as indiretas que ela mandou nas redes sociais? Pá, desculpa lá, mas estás do lado de quem? Olha mais um bocado e expulso do podcast, ouviste? Não vale a pena. Se calhar não era uma indireta. Se era uma indireta não sabes o que era para ti. Não vale a pena. Não vale a pena que estás com isto. Sinceramente eu não percebo porque é que vocês não falam. Eu acho que se vocês tentassem ver o lado uma da outra... Aposto que eles vão desligar o telefone das gajas e vão ligar um ao outro. Que é o clichê típico. Se não acontecer... Até iam ficar boas amigas. Amigas? João, ela hoje tentou-me atropelar. Kiko, ela tentou atirar-te para cima do meu carro para me acusar de eu atropelar. Achas isto normal? Breno. Adeus. Acho que as dê. Adeus. Bro. Imaginem. Eu estava tão a prever esta merda, bro. Eu sabia que isto ia acontecer. Não me perguntei como, mas eu já sabia o script. Porque isto é tão clichê que eu sabia que ia acontecer. Mano, o gajo... Epá, é moeda estranho, bro. Desculpem lá. É mesmo estranho. Epá, o bacana é estranho. Tipo, ele parece mesmo um gajo... O gajo parece mesmo que tipo... Mano, parece que roubou o telemóvel ao Leandro Rodrigues no Rio de Janeiro, bro. Eu não faço a mínima ideia do que é que aconteceu aí. Depois de cima com esta camisola de Manchester United. Eu tenho poucos seguidores. Não, mano. Tu és uma referência. Ai, maluco, ou que é? Por um cão? Ai, é como caraças, creio. Mas tu achabas que a Mariana me tirava do podcast? Ai, é nunca na vida, mano. Tu tens bué da valor, mano. Achas que sim? Mano, sabe o que é que nós íamos fazer? Sei. Nós íamos à FNAC. Ligávamos o telefone para o Bluetooth às colunas e punhamos ricofazeres. Mano, estava a pensar precisamente nisso. Mano, por mim, vamos a Setúbal. Comemos um choquinho frito e começamos pelas FNACs da Margem Sul. Bá feito. Bora, bora. Boa referência. Gostei, gostei desta. Esta está feliz. Esta foi bacana. Esta foi bacana. Foi boa, foi boa esta. Então, estavam a falar com os vossos namorados? Estava. Porquê? Tu andas a espiar-nos. Olha, preocupa-te com teu namorado e deixa lá o das outras. Tu por acaso tens namorado? Por acaso tenho. Ah, sim? Como é que ele se chama? Não me conhecem. É estrangeiro. Diz lá o nome, Prata. Edi. Edi? Mas Edi que? Edi... Fício. Desculpa. O teu namorado chama-se Edifício. Edifício? Não se pronuncia assim! Mas enfim, também não viemos falar de namoricos. Vim a chamar-vos para começarmos uma lista de pessoas para a nossa missão. Se queremos encontrar o próximo grande projeto digital, temos que perceber o que é que queremos. Se há alguém de música, se há alguém de vlog... Se há alguém quer pôr fotos em biquíni... Não, Mariana! Tu és obcecada com as fotos de biquíni. Toda a gente sabe. Quando se põe fotos em biquíni ganha-se likes, seguidores, engagement. Eu não ganho nada disso quando meto fotos de biquíni. Não. Não. Só recebo comentários a dizer... Que coragem. És uma guerreira. Podemos focar na missão! Na verdade... Sigam. Isto são referências para... Eu não sei... Nós provavelmente também não somos o público disto. É uma realidade. Isto é difícil, cheira-me esturro. Eu ainda nem acredito que ela... Sinto que a Inês Alasca é. Portanto, temos aqui pelo menos uma parcela do target do vídeo. Que ela parece estar a gostar. Portanto, se calhar vamos começar a questionar a Inês Alasca sobre este vídeo. Tiramos daqui e metem a Inês aí em chamada. Posso chamar Prata? A Prata está confiante. A Prata também é uma ingénua. Isto sabrava que acabou mesmo. Não há forma de salvar a Neto. Não há. E não há forma de me passar esta enchequeca. Ai... Mas olha, pronto. Não há rosa sem espinhos. É o que eu te digo. Não. Não vamos intervir. Não podemos intervir. Ainda por cima... Está lá a Prata. Isto é... É mau demais. Olha, é mau demais. Isto... Na altura dos Batanetes é que era. Não. Não. Obrigado. Agradeço imenso o convite, mas sushi para mim... Não dá mesmo. Comida laranja dá-me semuços. Está bem. Mas isso não conta, porque a cenoura como os olhos fechados, não é? Vá. Vá. Vou desligar. Adeus. Referências Batanetes. Exato. Estas são as nossas opções. Vamos começar com alguém do mundo da música. Alguém que faça vlogs e seja rico. E alguém de moda e beleza. Que comece a missão. Salvar a net. Salvar a net. Salvar a net. Salvar a net. Pronto. Ok. Vamos continuar a ver isto? Não sei, é que não é falta de casos adolescentes. E ainda falta de influencers. Eu acho que podemos assistir a esta cena. Para tentar perceber. Tentar perceber o que é que se passa aqui. Tudo bom.